Atenção notícia importante. De acordo com a informação do site Mercado da Bola.net, o esporte teria interesse no retorno do lateral esquerdo René. O jogador, que atualmente é reserva de Felipe Luiz no Flamengo, estaria sendo disputado pelo rubro negro pernambucano com mais dois clubes nordestinos que jogam a Série A. Bahia e Fortaleza também estariam de olho no lateral, com o Bahia, segundo a informação do site citado acima, levando vantagem, pois o Flamengo não teria interesse em emprestar, apenas vender o atleta. Dessa forma, Fortaleza e Sport ficariam um pouco distantes da contratação, mas seguiriam monitorando o jogador. O interesse na contratação de René por esses clubes ainda estaria num estágio bem inicial. E aí nação, o que vocês acham? Se gostou da notícia, deixa o like no vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo. Saudações rubro-negras, somos Flamengo.